Sem da Marciolândia, o supermercado das ofertas o ano todo. Uma história de abandono. As estradas rurais de Nepomuceno estão sem condições de trânsito. Motoristas, usuários, estudantes estão sem condições de tráfego. Veja os vídeos, veja as fotos, veja as pessoas sofrendo para se locomover com as condições das estradas rurais. Atenção poder público, atenção Secretaria de Obras. O povo quer saber, onde estão vocês? Vocês existem? Estamos pedindo socorro. O povo quer saber, onde estão vocês? 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 O melhor sabor da comida caseira você encontra no bar e restaurante do Didi R265 em Nepomuceno. Disque Marmitex 3861-2563.